Estamos todos no mesmo barco. É hora de aguentar firme e esperar o tempo mudar. Porque ele vai mudar. Mais um pouco e nossas praias voltarão a estar lotadas. O mercado cheio, o centro histórico abarrotado de gente. Pescadores voltarão a pescar, jogadores a jogar e corredores a correr. Encontros, conversas, beijos. Tudo isso será de novo ao vivo, como sempre foi. Mais um pouco voltaremos ao nosso melhor estado. E cada cantinho de Sergipe voltará a estar repleto de nossa gente. Basta fazer o dever de casa mais simples de todos. Ficar em casa. Se puder, fique em casa. Cuide dos seus. Respire fundo. Espere a tormenta passar. Porque ela vai passar. E passaremos por ela juntos. Cada um de sua casa. Mas juntos. Todos protegidos. Todos no mesmo barco. O da esperança de dias melhores. Pisolar. Construindo e vivendo sempre com você.